Na rotina do Carlos, só dá a Marília Mendonça. Enquanto trabalha, vai cantarolando os sucessos da Rainha da Sofrência. Eu sou fã desde quando ela começou, né? Sempre me encantei pela pessoa que ela é. A mulher arrasa na voz dela. Ela fala, tipo, a realidade que as pessoas vivem. Na pele, ele eternizou o símbolo de um dos trabalhos favoritos da cantora. Minha tatuagem foi quando ela lançou aquele DVD projeto, né? Todos os cantos. E eu me apaixonei pelo projeto, porque foi uma coisa, assim, muito top. O que ela proporcionou pra gente. E eu me apaixonei. A notícia da morte de Marília veio como uma triste surpresa. Tava aqui escovando um cabelo, tem uma menina que me ajuda. Na hora, quem me ligou foi uma amiga minha, dizendo, né? O avião dela tinha caído. Agora imagina como é que fica o coração de um fã ao conversar com um ídolo. A Alexandra foi uma das últimas pessoas a conversar com a Marília Mendonça poucas horas antes do acidente. Quem tá falando? Quem não? É a Marília, Alexandra. Tudo bem? Vamo, Marília Mendonça. É a mesma. Ai, que vida, pô. Quando foi quase 11h40, recebi a ligação. O dia do acidente também ficou marcado pra ela. Fui dormir à tarde, quando minha mãe ligou pra mim. Quando eu vi a roupinha dela, foi um desespero total. Não acredito que a Marília se foi. O carinho deixado por Marília está espalhado em todos os cantos do país. Em Tocantins, a cantora também ligou para um de seus fãs. O maior legado que a cantora deixa é o do carinho e o do respeito por quem acompanha seu trabalho. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Acredito na voz que é uma mumbra que não faz seu nome. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro. Misericórdia. 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 Misericórdia.